Se você não pode vir, me manda uma foto sua Mas pro que eu quero fazer, só me serve se for nua Se você não pode vir, me manda uma foto sua Só quero se for nua, só quero se for nua Se você não pode vir, me manda uma foto sua Só quero se for nua, só quero se for nua Se você não pode vir, me manda uma foto sua Só quero se for nua, só quero se for nua Se você não pode vir, me manda uma foto sua Só quero se for nua, só quero se for nua A mulher por quem eu vivo, maluco de desejo Fora, fora do Brasil, faz uma cara que eu não vejo Um homem apaixonado, inventa amor e carinho Me manda uma foto sua, que eu me viro aqui sozinho Se você não pode vir, me manda uma foto sua Só quero se for lua, só quero se for lua Se você não pode vir, me manda uma foto sua Só quero se for lua, só quero se for lua Dizem que quem não tem cão, acaba caçando com gato Aqui nessa solidão, pequenininho que paga o fato Vivo chorando sozinho, tô sofrendo de verdade Me manda uma foto sua, pra poder matar a saudade Se você não pode vir, me manda uma foto sua Só quero se for lua, só quero se for lua Se você não pode vir, me manda uma foto sua Só quero se for lua, só quero se for lua Se você não pode vir, me manda uma foto sua Se você não pode vir, me manda uma foto sua Só quero se for lua, só quero se for lua Só quero se for lua, só quero se for lua Quem inventou a distância, não conhecia a saudade Esse é um ditado antigo, mas é a pura verdade Eu inventei outro agora, vai pegar que nem vinheta Quem inventou a distância, não conhecia Põe essa foto no correio, antes que eu enlouqueça Se você não pode vir, me manda uma foto sua Só quero se for lua, só quero se for lua Se você não pode vir, me manda uma foto sua Só quero se for lua, só quero se for lua Se você não pode vir, me manda uma foto sua Só quero se for lua, só quero se for lua